Ei meus irmãos, graças e paz, aqui é o pastor Samuel, estou aqui para cantar a nossa música, música que nossa célula, célula coinonia, compôs e queremos cantar para podermos estar participando do festival de música da igreja. Bom, vamos lá, ela tem por título Consolo em Tua Presença. Estar em Tua Presença Pra Te adorar Viver em Tua Casa Eu quero estar Dizer o quanto Te amo Sempre louvar Abrir meu coração Me derramar Tua Presença É o melhor que há Traz alegria E renova o meu altar Hoje canto Tem alegria em dizer Grandes coisas Senhor, por nós Tu fez Hoje eu declaro em louvor Manifesto meu amor Deus, Tu és meu tudo Hoje canto a Ti, Senhor Nesse altar em plena adoração Eu estou em comunhão Os que semeiam em lágrimas Estar em Tua Presença Pra Te adorar Pra Te adorar Viver em Tua Casa Eu quero estar Dizer o quanto Te amo Sempre louvar Abrir meu coração E derramar Tua Presença É o melhor que há Traz alegria